o pessoal boa tarde para todo mundo aí só passando aqui para mostrar a bezerrada acostumando aqui no creep feed as mães tudo perto aí meio enciumada já estão acostumando já ficar no piquetinho ali achei que estava tudo lá dentro mas a gente chega e se espanta um pouquinho e sai né está ficando bacana só para dar um feedback aí muita gente falou para mim que já está fazendo faz anos isso aí é uma atividade que já está desde pelos vídeos que andei assistindo desde 2002 desculpa 2012 que eu peguei relatos aí né mas aqui está começando a funcionar aí aqui a gente vai falando isso fica meio com medo e vai para lá deixa eu mostrar como é que ficou ali então eu deixei aqui o coxo das mães com salvo, estou dando um salvo proteinado uma receita que eu mesmo faço tem DDG, farelo de milho, tem virgem emicida, tem um pouco de núcleo, confinamento esse aqui é o coxo dos bezerros, deixa eu mostrar por aqui aí esse é o coxo dos bezerros, no começo eles comem muito pouco, mas eu estou fazendo aqui uma ração para eles com um consumo grande, não é limitado não, é autoconsumo, para ver vocês pegam o costume de comer e ficar aí dentro, a hora que eu cheguei está todos eles aqui dentro mas a hora que a gente chega eles saem correndo é isso aí gente, muito bacana, recebi bastante comentário de pessoas que fazem há tempos eu achei muito legal, pessoal aí falando que a bezerrada ganha 30, 32 kg no final do ciclo aí ganha mais, comparado com os bezerros que que não foi tratado no creep feed mas é isso aí pessoal Deus abençoe todo mundo, vamos trabalhar né mas só para concluir então, deixa eu ver se eu melhoro aqui, tá um sol danado só para concluir então pessoal, estamos trabalhando aí fazendo creep feed espero que esses vídeos aqui ajudem você também a tomar decisão, arriscar principalmente nesse lote que vai sair agora para vender no final do ano né que não é, não foi feito, aqui eu ainda não estou fazendo mas quero fazer a estação de monta então tem uma bezerrada mais atrasada aí, para não desmamar uns bezerros finos bora tratar um pouquinho que eles comem bem pouquinho e o rendimento é bom quem gostou se inscreve aí no canal, deixa um joinha para a gente continuar fazendo material e cada vez mais estudando e mostrando alguma novidade aí sei que isso aqui não é uma novidade, para muitos isso aqui já é realidade eu espero que seja para mim também e por enquanto é isso gente, ó meu povo, fica com Deus, Deus abençoe tchau